O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita que já é um sucesso aqui no YouTube e eu decidi fazer de novo pra vocês. É a nossa gelatina recheada, uma delícia, meus amores, e fica linda. Tá chegando agora? Muito prazer, eu sou Luciana Mirirad, esse aqui é o canal Culinária em Casa, todo dia às sete horas da manhã, uma receita top. Então, já entra, se inscreve e vamos pra receita. Então, vamos lá, meus amores, primeiro passo dessa receita é diluir dois envelopes de gelatina em color, tá vendo? Que dá vinte e quatro gramas em dez colheres de sopa de água fria. Lu, mas vai ficar com gosto só de gelatina em color? Não, de jeito nenhum. Fica uma delícia essa receita, gente. Podem fazer porque a receita é top. Ó, a gente deixa hidratando aqui a gelatina. Enquanto isso, no liquidificador, nós já vamos colocar uma caixinha de trezentos e noventa e cinco gramas de leite condensado. Pode ser o leite condensado caseiro também, a gente vai deixar pra vocês na descrição do vídeo, tá? A receita. É super fácil, gente. É deliciosa e surpreende todo mundo porque é bem bonita essa receita. Uma caixinha de creme de leite, duzentos gramas, a mesma medida da caixinha de leite, tá? O legal dessa receita é que você pode fazer ela toda diet também, com os ingredientes diet, tá? E tá super certo. Aquela mexidinha. Aqui vem seis colheres de sopa de leite em pó. Se você não tiver o leite em pó e quiser substituir o leite e o leite em pó por duzentos ML de leite de coco, também fica gostosa. Olha aqui, já hidratou, agora eu vou levar por dez segundos ao micro-ondas. Você também pode levar diretamente ao fogo ou em banho-maria, mas não pode ferver, tá? Então, vou botar aqui no micro-ondas, rapidinho. Olha como fica depois de dez segundos, tá vendo? Assim, ó, do jeito que a gente precisa. Aí eu coloco aqui no no liquidificador. O micro-ondas já foi. Já foi. E a gente vai bater, viu? Bater por um minuto aproximadamente até misturar todos os ingredientes. Vamos lá. Prontinho. Agora você vai colocar numa forma, tá? Eu gosto de colocar nessa forma aqui de buraco no meio. E a gente vai levar ao congelador por vinte minutos ou uma hora na geladeira. Enquanto está endurecendo o recheio da gelatina recheada, nós vamos preparar a gelatina. Aqui eu tenho duzentos e cinquenta ML de água quente e eu vou usar dois sachês de gelatina sabor uva, tá? Dois sachezinhos dá quarenta gramas. Esse é aquele pozinho que engasga, hein, gente? Afasta o rosto. Agora a gente mexe aqui na água quente e completa com a água fria. Duzentos e cinquenta ML de água quente, duzentos e cinquenta ML de água fria e a gente vai deixar esfriar. O tempo que vai esfriar a gelatina é o mesmo tempo que vai endurecer o recheio. Olha aí, passaram-se os vinte minutos no freezer, se não tiver assim, ó, se a sua geladeira não tiver a mesma potência que a minha, aí você deixa mais um pouquinho, tem que ficar bem firme, tá? Ó, aí cê vai desgrudar aqui da forma porque a gelatina que a gente preparou ela vai ter que entrar aqui do lado pra sair e desenformar bem bonita. Aqui no meio também, você afasta bem assim, ó. Não precisa enfiar a faca então. Precisa? Só que o primeiro faz assim, é. Primeiro faz assim, aí agora você, ó, vai até o fundo, tá vendo? Pra sentir mesmo que desgrudou. Tá vendo? Agora é só colocar a gelatina que a gente preparou. Ah, certifique-se também que essa gelatina aqui tá fria, porque se ela tiver quente, aí, aí vai desandar tudo, tá? Ela derrete de baixo, né? É. Ó. Ó, quando cê vem com a espátula aqui, ó, ele tem que levantar assim, gente, flutuando, tá vendo? Agora a gente coloca o restante. Vou levar ao freezer por vinte minutos ou na geladeira por uma hora ou até que fique bem firme e já volto. Prontinho, meus amores, olha só como que fica. Agora a gente vai desenformar. Pra desenformar, mesmo processo, tá? Tem que tirar todo o o ar, né? Deixar entrar o ar aqui, ó, do ladinho, ó, pra você conseguir desenformar, tá? Agora é só colocar aqui. Olha aí, Regina, fácil demais essa receita. Já desenformou, já vai preparados? Um, dois, três e uau, que lindo, agora é só a gente dar uma arrumadinha, né? Porque ele ficou meio tortinho, ó, mas tá lindo, gente, olha. Fica firminha, tá vendo? Uau! Olha, meus amores. Maravilhosa, né? Ó, servir aqui, até coloquei aqui, gente, um, uma mesa posta pra fazer a sobremesa, pra servir a sobremesa, porque essa sobremesa merece uma decoração especial, né? Então, vou aproveitar e vou mandar um beijo lá pro ateliê das amoras que fazem esse trabalho lindo aqui, gente. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo pra vocês irem lá e ter os mesmos utensílios que eu tenho aqui os mesmos, as mesmas decorações aí na casa de vocês, tá? Olha, ficou lindo, hein, Ju? Muito bonito. Agora vamos experimentar. Nossa, eu insisto, façam, viu? Porque essa receita aqui ela não tem erro, é top, linda, deliciosa e um costinho bem baratinho, cabe no nosso bolso. Gostaram da receita? Então, não se esqueçam de comentar aqui embaixo a cidade que você mora, porque eu quero te mandar um beijo muito especial e quantos anos você tem? Quero saber qual é a idade do meu público, tá bom? Não esquece de comentar. Um beijo no seu coração, beijo pro ateliê das amoras que faz esse trabalho lindo aqui, olha, pra deixar as nossas mesas mais lindas e aconchegantes, elas fazem com muito amor e o link do Instagram, das amoras, vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e agora vamos a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje é Efésios doze e vinte e oito e diz assim, assim diz o senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras e a palavra que falei se cumprirá, diz o senhor Deus. Quando as promessas vêm de Deus, elas se cumprem meus amores, mas quando elas vêm do homem, elas são lançadas ao vento. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até amanhã, sete horas da manhã. Mas se quiser qualquer outra receita, continua com a gente aqui no YouTube, é só você escrever culinária em casa e o nome de qualquer receita na frente que você me acha aqui a qualquer horário. Beijo, fica com Deus e até o próximo.